Acaba de chegar aqui né, do parque Boinellore, Cavalo das Cartas, Grupo Corban Que vai aqui já, da galera lá do Ceará, já está por aqui Fala meu bom do Brasil Bom demais da conta, a gente está indo em saúde, o restante da gente corre atrás Já chegaram pessoal, não peguei o desembarco dele tá Mas vou mostrar para vocês o Cavalo das Cartas, o Pokémon O líder do campeonato isolado do Rádio Beto Portal, está por aqui ó Amarradinho aqui ó, a galera aqui, que trata está por aí Tratando, dando melhor Eita galera boa, olha quem está por aqui ó, na sombra Tomou uma água, já tomou um banho, está por aqui ó Só terminando ali dos meninos, a gente está o caminhãozinho Né, procurar um localzinho ali para estacionar E o Pokémon está por aqui ó, para os fãs do Pokémon né Cavalo das Cartas já está por aqui, o líder do campeonato Rádio Beto Portal Acabou de chegar, eu estou por aqui fazendo esse registro para mostrar para vocês Para os fãs do Pokémon, ele já está por aqui no Parque Boniloro Pronto e preparado viu Não foi o dia dele ganhar Mas porque cada um tem seu dia né, Deus escreve certo por linhas tortas E é isso aí, espero que você tenha gostado do conteúdo Quem não for inscrito no canal, se inscreve, chama no like A galera que trata está por aí, lavando e dando aquele talento né Eu estou por aqui fazendo esse registro para vocês, mostrando aí O caminhão que anda aí, o Pokémon né A galera já terminou de lavar o caminhão, é só procurar um canto aqui para estacionar Né, e se alojar né pessoal, caça um canto para estacionar Fala o piquete, estenda os todos e fica prontinho Tudo com Deus, nada sem Maria pessoal É um vídeo de desencurso, não é um vídeo de registro Mostrando aí a chegada do Pokémon para vocês Para os fãs do cavalo do Pokémon, o cavalo das cartas já está por aqui né O pessoal dos Tobias não chegaram ainda aí né Mas já devem estar aí a caminho Então vamos por aqui fazendo esse registro E agradecendo a vocês Muito obrigado, se inscreve no canal, chama no like, registro feito Valeu minha galera e até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir, vamos embora